É boa essa, sempre pega alguém, sempre pega. Essa é muito boa. Ai, a curiosidade, olha aí. É doze papapá, é doze papapá, é doze papapá, é doze papapá, é doze papapá. Não vai que ele vou te pegar. É doze papapá, é doze papapá, é doze papapá, é doze papapá. Papapá, é doze papapá.